Chama, 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 é forró de jeito, o batidão com a Bahia Ei, 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 bora dançar, bora goste menino Adriano Divulgações, o mural de Pernambuco Deixa eu tocar minha pisada, deixa eu tocar no paredão Eu já tô na beira da vizinha, a mulherada rebolando e vai descendo até o chão Deixa eu tocar minha pisada, deixa eu tocar no paredão Eu já tô na beira da vizinha, a mulherada rebolando e vai descendo até o chão Escuta esse forró e não fique parado não, a mulherada rebolando e vai descendo o rabetão Escuta esse forró e não fique parado não A mulherada rebolando e vai descendo o rabetão Mexer, 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 mexer Mexe bem devagarinho e vai descendo até o chão Mexer, 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 mexer Mexe bem devagarinho e vai descendo o rabetão Mexer, 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 mexer Mexe bem devagarinho e vai descendo até o chão Mexer, 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 mexer Mexe bem devagarinho e vai descendo até o chão Chama, chama, é forró de jeito O batidão da Bahia Yes, oh, deixa eu tocar minha pisada Deixa eu tocar no paredão Eu já tô na beira da piscina Mulherada rebolando e vai descendo até o chão Deixa eu tocar minha pisada Deixa eu tocar no paredão Eu já tô na beira da piscina Mulherada rebolando e vai descendo até o chão Escuta esse forró e não fique parado não A mulherada rebolando e vai descendo o rabetão Escuta esse forró e não fique parado não A mulherada rebolando e vai descendo o rabetão Mexe, 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 mexe bem devagarinho e vai descendo até o chão Mexe, 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 mexe bem devagarinho e vai descendo até o chão Vem, vem, joga, é forró de jeito, o batidão da Bahia Bora dançar, bora curtir menino